Ex-prefeito de Alvorada do Oeste, ex-presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual Laerte Gomes é inocentado pela Justiça Federal por falta de provas pelos crimes de peculato e associação criminosa. Em decisão publicada nesta quarta-feira, a Justiça Federal absorveu por falta de provas o deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-prefeito de Alvorada do Oeste, Laerte Gomes, do PSD. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ele e a diversos representantes da administração municipal após a deflagração da Operação Olimpo, em novembro de 2012, onde Laerte Gomes e o grupo foram acusados de malveçar recursos públicos. Na sentença assinada pelo juiz federal Nelson Liu Pitanga, Laerte Gomes foi inocentado de todas as acusações por absoluta falta de provas. Gente, vocês já perceberam, certamente, que quando eu vou falar sobre uma operação no final da reportagem, eu sempre digo o seguinte, olha, aí deve ter gente culpada, mas deve ter gente inocente. Então, vamos tomar cuidado, não vamos fazer juízo de valor antes do processo acontecer, antes do contraditório ser apresentado pela defesa e assim por diante. Tem que se ter muito cuidado. O deputado Laerte Gomes viveu nove anos de martírio com, como se tivesse uma espada sobre o seu pescoço, porque sabia ele da inocência, mas havia um julgamento correndo, um processo. E eu, hoje, lembrei com ele, e ele, aliás, até que me lembrou, e que eu, na época, fui uma das poucas vozes que se levantou para dizer, calma, calma, não tem nada contra o prefeito, o então prefeito Laerte Gomes. Não vamos nos arvorar e querer julgar só porque o cara é político. Vamos ter cuidado, não vamos antes de qualquer coisa, antes de terminar o processo. Mas ali, muitas outras vozes se levantavam já querendo julgar, apontando o dedo, dizendo, ah, é culpado, se foi a política lá, é culpado. E aí, nove longos anos depois, quase que uma eternidade para quem está sendo acusado, vem o juiz federal e diz assim, Laerte Gomes, não existe prova nenhuma contra você, zero, você é inocente. Aí o juiz escreve isso e assina embaixo, dando por fim um processo que levou nove longos anos. Eu me lembro, e vocês lembram também, que eu vi uma das poucas vozes que se levantou neste Estado para defender o então senador Valdir Raup, quando era presidente nacional do MDB, que foi buscar recursos para o partido que lá no TRE registrou os recursos e mesmo assim, numa ação política de inimigos, tentaram enlamear o nome de Valdir Raup e espirrando na própria Marinha Raup. Foi tão sério isso, foi tão sério, que os dois julgados pelo eleitor não os reconduziram ao Senado nem à Câmara. Agora, depois disso, Valdir Raup foi inocentado de todas as acusações que ele sofreu. E a gente não via, nem naquela época, na absolvição de Raup, como agora acontece também no caso de Laerte Gomes, a mesma volúpia da imprensa, das redes sociais, de noticiar que tudo aquilo que foi dito foi uma grande injustiça que se instalou aqui no Estado contra pessoas que não mereciam receber a acusação que estavam sofrendo. Valdir Raup e Laerte Gomes. E mais as outras pessoas que são anônimas, que eu não tratei delas antes e não estou tratando agora, porque não as conheço, mas todos foram absolvidos. E eu posso dizer isso, que vocês sabem, eu sofri 14 anos, 14 anos. como sofreu Valdir Raup, como sofreu o Laerte Gomes e fui absolvido por unanimidade no Tribunal de Justiça. Quem é que paga esse sofrimento imposto sobre mim, sobre Valdir Raup, sobre Laerte Gomes? Mas, enfim, episódio superado. Espero que Raup e que Marinha possam voltar para a política, porque eles fazem muita falta lá em Brasília, mas fazem muita falta mesmo. Eu tenho certeza que esse resultado, essa absolvição, vai dar mais força, mais gás no trabalho que o Laerte Gomes realiza. Eu acho que, aliás, é bom se dizer, não tem nenhum deputado que rode mais esse Estado do que ele. Nenhum. Sem desmerecimento a ninguém. Mas ele é um operário da política. E não, eu não sei nem onde é o gabinete do Laerte. Não sei nem onde é que fica. Nunca fui lá. Mas é bom que a gente faça esse registro, porque acompanha o trabalho que ele faz. Espero que isso seja um combustível para o Laerte cada vez mais trabalhar pelo bem do povo desse Estado. Episódio encerrado e com absolvição, sem dúvida alguma, do juiz que deu para Laerte Gomes o salvo conduto para poder continuar levando a sua vida sem o fantasma que pairava sobre ele. Graças a Deus. É sobre o meu comentário da absolvição do Laerte Gomes. Você está certo. Ninguém pode emitir nenhum juízo de valor. É advogado, doutor Vitor Júlio. Ninguém pode ser execrado publicamente antes do julgamento de qualquer processo. Tem que se preservar o princípio de presunção da inocência. As pessoas cometem uma grande injustiça ao execrar publicamente as pessoas sem nenhum embasamento legal, está dizendo aqui o doutor advogado Vitor Júlio. É isso mesmo. É bem assim.